Olá para todo mundo que assista esse vídeo, vamos continuar aqui Super Mario World Então vamos lá, Mario World não né mano, o que eu tô falando é o... caraca o que eu tô falando cara O que que é isso? O que que foi isso velho? Ah eu acho que engole moeda também é, essas moedas aqui Nem lembrava disso mano, pra ver como é que eu sou tipo o jogador de Mario World né mano Tipo, eu sou aquele jogador de Mario World, aquele que é profissional mano Nossa, eu tô suando pra caramba aqui, tá uma sauna em salame, salame infernal, satânica na verdade, que eu falei salame Aí a gente já tá com o bom final velho, projeto de ponte, o engraçado aqui é tipo, aqui tá em português Ponte de projeto logo você já sabe o resto, não sei A ponte tá projetada, na verdade não é isso né, a ponte tá projetada do outro lado Porque ela é um projeto de ponte Ou seja, é tipo, um... Tem alguma diferença? Sei lá Se a ponte tá projetada é porque ela... Porque ela tá pronta Se ela é só um projeto quer dizer que ela ainda... Ela ainda não tá pronta Bom, essa é a coisa óbvia na minha mente Mas projetada me faz pensar que o projeto tá pronto E não que a ponte em si tá pronta Acho que eu não sei exatamente a diferença do negócio Então vamos fazer aqui, fazer o que? Subir na escada aqui Pode pegar o Yoshi Deixa ele pra trás Vai lá Yoshi Vamos lá Tem que... Eu... Eu tenho que tomar cuidado com esses bichos aqui Eu não quero perder a peninha agora O negócio é só de dois velho Como assim? Por que só dois velho? O negócio é esquecer de spawnar o bagulho ali Eu esqueci de pegar a caixa de... Ah, mas eu não quero voltar O Unitrix, escreve aí nos comentários O que tá escrito naquela caixa, se você lembra Mas eu acho que tá escrito alguma coisa aqui Eu vou pro mundo... Pra esse mundo agora É o subconto Hum... Seria referência a isso? Ao clássico jogo indie? Cave Story? Não, mentira Eu sei que é do Undertale Tem a música do Yacht Island aqui Claro Que não tem música do Undertale nessa fase Mas... Eu não sei o que eu esperava também Eu não esperava que fosse ter música de Undertale Pra falar a verdade Acho que essa fase aqui ainda não é referência a Undertale Não vai ter uma música que vai ter música de Undertale Nesse mundo, né? Já teve música de Undertale no jogo Mas eu quero saber se vai ter nesse mundo, no caso E eu acho que vai ter sim Senão seria muito bizarro Não vai ter Dá pra matar esses... Pelo menos isso aqui não é tão ruim quanto as fases de gelo Mata o bicho aí Vou ficar lá pegando aqueles bagulhos lá embaixo Desperdício de tempo Essa trollagem Tá bola viva aí Pelo menos o Kibi dá pra me livrar dele bem rapidinho Mas eu tô com a bola de fogo no esquema aqui Bola de fogo em dia Vai, 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 Chuck Vai, morre aí, Chuck Não tem tempo pra você não O que foi que eu disse pra você, Chuck? Tá achando que eu tô de brincadeira? Achou que eu estava brincando? Estou, velho Estou Eu tenho bola de fogo e não tenho medo de Não tenho mais Agora estou com medo Não, a pena tá de boa A pena é boa A não ser naquele boss do brutal Mario lá Que a pena ficou pior Nem fez barulho de tomar no dano, mano O negócio foi Foi tão impactante Nossa, salvei tomando o dano, cara Certinho, ó Salvei tomando o dano Parabéns para mim Eu tenho um rewind aqui que eu poderia usar, mas Mas não ia dar Não ia dar bom Porque ia travar pra caramba o positivo Eu não quero configurar uma botão Uma tecla só pra rewind aqui agora também Então dane-se Eu não ligo Sobre o ponto 2 Música de andateu, por favor Não, mano O Josh Island já se foi, velho Nossa, tem inimigo aqui também? É brincadeira, viu, bicho Ai, ai, é sacanagem, mano Aqui Subi aqui Não, eu subi todas as fases É engraçado que, tipo Todo mundo tem uma Eu tô na caverna ainda, então É, esse cara é de ventre Só se o céu for no inferno É engraçado que a Sky Adventure Foi uma das fases que o Monitrix mais deu rage, né Tipo Não sei se era desse Acho que era do 2 Ou do 1 Sei lá Foi uma das fases que o Monitrix mais deu rage Foi a Sky Adventure Falar Bullet Bill vem Até, tipo É o céu no inferno É, inclusive Já tá aí a prova Tem fogo Pra todo lado Que tipo de céu Que tem fogo Pra todo lado Esse é o inferno do satanás O capeta que criou esse lugar aqui Sai As plantas demoníacas Todas as plantas gostam de fogo aqui, né Não tem dó nenhuma Pior que o Deadwise é tipo Hardcore comparado com Morri Sabia Previ Já sabia Já sabia Esqueceu dessa, né Pior que eu esqueci Não lembro de que veio isso aí, não Não, eu esqueci Mas, tipo Eu não lembro de onde veio Mas eu ainda lembro Que esse negócio iria me matar Talvez eu esteja lembrando O próprio Deadwise 4 Então, sei lá, né Então, talvez eu não lembro não mesmo Foi mal aí Não Para de mostrar FPS, cara Já, já tô Tá Nossa, esse aqui de novo Esse aqui é o Esse daqui é muito level design old school, né Tipo Tendo que dar carpado no negócio Como tem bicho aqui Esse negócio é tipo Se você tomar dano já acaba Não precisa ficar dano carpado Faria mais sentido Se, tipo Se não tivesse bicho ali E tivesse só Tipo Uma sessão de plataforma Mas, sei lá Acho que aí seria muito difícil Tipo Tinha que usar esse bagulho de carpado Com plataforma Tivesse, tipo Mais ou menos Parecido com esses Do bloco de nó Com aquele bagulho de carpado Nossa, esse aqui é Iniciamento de fase Que demora Porque o Mario vai caindo E vai entrando Então, vamos acelerar aí Que o Mario vai caindo E vai entrando E pior que acho que vai cair Mais uma fase de novo Vai terminar a fase de novo Terminou Não ganha nada Sabe tudo aquilo Só pra voltar E a sobre ghost house Quem está sobre a ghost house? Aparentemente é a Lavandertown, né, mano Pô Sensacional É, por isso eu não esperava, velho Isso aí é Nem o Scooby-Doo vai descobrir Essa mansão aqui, mano A gente vai ver Lavandertown Nostalgia Pokémon Você se lembra de Pokémon? Obviamente Todo mundo lembra de Pokémon Aquele jogo desgraçado Vamos lá Eu nem lembro Como é que faz Pra pegar as passagens Isso aqui Vou ser bem sincero Morreu E morreu Esse bicho não é aquele Que vira pedra, não Não Ele não está stoned Tá, vou aí Tá Pera aí que eu vou Carpar De repente Me deu uma vontade De carpar Tá, mas tem que aparecer O bicho aqui, né, mano Senão não tem como Fazer nada E aí, filho Aê, garoto Salva, filho Pelo amor de Deus O teclado Para de responder Aí, mano O teclado Começa a dormir, mano Se acolchou Na rede Tá, o que isso aqui faz? Bosta nenhuma Bosta nenhuma Bosta nenhuma Bosta nenhuma mesmo Olha Que merda Oh Bosta Que bosta Não, não Vamos fazer em outro lugar Caraca A fase fantasma Onde o Mario é o fantasma Ah, não Pô Cadê o Ah Deixa eu ver O que tá escrito aqui Nem tudo É o que parece Mas eu Mas eu previ isso aí Tem o Eu tenho na minha cabeça Os Negócios Eu tenho todos os esquemas Gravados na cabeça Eu não caio facilmente Por truques sujos Desse tipo Eu sou o Rei Mentira Sou não Essa fase Eu vou deixar Para o próximo vídeo Senão Vai ficar grande O vídeo Apesar que não tá tão grande Mas terminar mesmo assim Falou isso aí Fui